Já está chegando nas concessionárias Toyota o Corolla 2024. Não é o SUV, o Corolla Cross Credo não, é o sedã muito melhor que o Corolla Cross, com suspensão Multilink, nada de freio estacionamento, aquele pedalzão para o pé esquerdo, com porta-malas até maior que o do SUV. A linha 2024 do Corolla Sedan recebeu um ligeiro facelift, o painel digital superior ao anterior e mais barato que o Cross. O sedã vai desde R$ 149 mil o GLI até R$ 199 mil o Top Offline, o Altis Hybrid. Vacilo da Toyota no Brasil é que lá fora a potência subiu para 140 cavalos, aqui ficou em 122 cavalos.